Osteoporose e osteoartrose não são a mesma coisa. Ao contrário de que muita gente pensa, se você tem desgaste no quadril, não necessariamente o seu osso é frágil. Eu ouço frequentemente no consultório, doutor, eu tomei um cálcio e mesmo assim meu osso não parou de doer. Gente, quem tem osteoartrose tem desgaste da cartilagem, tem redução de movimento e muita dor no quadril. Quem tem osteoporose tem um osso frágil, porótico, cheio de buracos, parecendo um queijo suíço e que corre grande risco de ter uma fratura. Consegui esclarecer sua dúvida? Então inscreva-se nesse canal para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo!